Bola, lateral rápido Juninho, bem marcado pelo Goiano, Dinho, quase que o Murilo roubou essa, Paulo Lunes esticado, olha o contra-ataque, 2 contra 2, o Alemão chega na cobertura, cruzamento pro Jardel, atenção na cabeçada, sobra, atenção, Arilson pode ser, bateu, GOOOOOOOL do Grêmio! Arilson, Arilson, reflete, Arilson, reflete, que caralho! 23 minutos, segundo tempo, Arilson faz 1 a 0, Juarez Suárez. O caminho pro Grêmio realmente era o contra-ataque, e foi no contra-ataque, na única bola que o Júnior Baiano falhou no jogo. Ele estava no lance, perdeu o lance de cabeça, e aí o Arilson fez uma jogada simplesmente fantástica. No que ele puxou a bola com o pé direito, ele matou o Zete. Fica ligado, vem aí as 500 milhas de Indianápolis só aqui, do SBT. Olha o Zete lá em cima tentando consertar, Jardel na cabeçada! Jardel corre pra alegria! 32 minutos! 32 minutos! O jogador do Grêmio, o jogador do Grêmio, o jogador do Grêmio, o jogador do Grêmio subiu e cabeceou, o Zete, eu digo isso, até constrangido, o grande goleiro do São Paulo, que vinha fazendo uma partida excepcional, falhou no lance completamente. Completamente, ele estava, se é dentro da pequena área, tocou no goleiro e renou, falta. Então o Zete correu pra cima do juiz, o juiz marcou bem, não há o que reclamar.